Então vamos dar aqui uma revisada sobre este foguete da Rocket Lab, o foguete Electron. É um foguete de três estágios que usa motores roda-forte. O primeiro estágio do foguete Rocket Lab tem o comprimento de 12,1 metros, com um diâmetro de 1,2 metros, e seu peso seco é de 950 kg, suporta até 9.250 kg de propelente. O primeiro estágio está equipado com nove motores de propelente líquido roda-forte, e o Eliard da Baia de Motores tem um motor central e oito localizados ao seu redor. Então, enquanto a SpaceX, os seus motores são chamados de Merlin 1D+, Mas, aqui, para a empresa Rocket Lab, os seus motores são chamados de Rudeforte. Corrijam-me aí nos comentários, se eu não estiver a pronunciar corretamente. Rudeforte. E os Laiard da Baia de Motores têm um motor central e oito localizados ao seu redor. O motor Rudeforte é um motor produzido internamente pela Rocket Lab, com todas as peças principais sendo impressas em 3D. Por exemplo, tem um chamado aqui Rocket Lab, isto é em russo, mas isto é Rocket Lab. Temos que ler Rocket Lab. Ele é utilizado a uma unidade para bombear os componentes do propelente para a câmara de combustão, adicionada por dois motores elétricos alimentados por baterias de polímero de lítio instaladas no estágio. São utilizados motores DC em escovas, cada um dos quais desenvolve uma potência de cerca de 37 kW, a uma velocidade de rotação de 40 mil rotações por minuto. Estamos a falar da frequência, o que permite aumentar a pressão na linha de combustível de 0,2 a 0,3 MPa para 10 a 20 MPa. O impulso do estágio na decolagem é de 162 kN, que corresponde a 16.051,94 kgf, e sobe para 192 kN, que corresponde a 19.05786 kgf no vácuo. O impulso específico é de 311 segundos. O tempo de operação do estágio é de cerca de 155 segundos. O tempo de operação do estágio, portanto, nós vamos acompanhar ali o término do propelente do primeiro estágio e a separação do primeiro estágio do segundo, isto é, nos 155 segundos. O controle vetorial de impulso é realizado pelo basculamento simultâneo de todos os nove motores do eixo central. Então, existe aqui uma semelhança entre o primeiro estágio do foguete, do foguete eléctro, isto é, na qual possuem nove motores, Radeford, e o primeiro estágio do foguete, do foguete de Falcon 9 da SpaceX. Então, existe aqui essa semelhança entre esses dois foguetes, concretamente no escório do primeiro estágio. No foguete da SpaceX, isto é, o Falcon 9 possui, no seu primeiro estágio, nove motores, Merlin 1D+. Já no Rocket Lab, portanto, no foguete da Rocket Lab, concretamente o eléctro, possui também nove motores, mas são chamados de Rodeford. E eles, parte desses motores, as partes das peças, dos acessórios desse motor, são produzidos em 3D. Então, esta é a grande diferença. O estágio é desencaixado usando atuadores pneumáticos acionados por hélio comprimido, que também é usado para criar pressão de trabalho nos tanques de propelente. A empresa vem trabalhando em um modelo reutilizável desde 2018 e anunciou seus planos pela primeira vez em 6 de agosto de 2019. Como um veículo pequeno e barato, o eléctro não foi planejado para ser reutilizável. No entanto, tais planos surgiram após a análise de informações de sensores na estrutura. Além disso, a reutilização permitirá lançamentos mais frequentes usando unidades já lançadas. Para compensar a massa adicional do equipamento de pouso, esperava-se que a potência do foguete aumentasse com o tempo. No início, a tarefa era coletar dados e passar com sucesso pelas densas camadas da atmosfera, apelidada de parede pela empresa. Em geral, após a passagem da parede, prevê-se a aplicação de um freio aerodinâmico. Isto é pouso e, se sabe, a empresa não oferece informações mais detalhadas sobre isso. Depois, um paraquedas, parafoil, até cair num oceano. Então, esta é a inovação que foi feita neste foguete. A partir do décimo lançamento, estava prevista a utilização de um primeiro estágio utilizado com alterações visando ao seu retorno. Inicialmente, ele afundará na água e, no futuro, está planejado interceptá-lo no ar usando um helicóptero. Após o voo décimo primeiro, neste caso, o onze Bars of a Feeder, em meados de fevereiro de 2020, os paraquedas foram testados em baixa altitude. Em abril de 2020, a empresa publicou renderizações da interseção, bem-sucedida do estágio descendente, usando um helicóptero, produzido em março. O protótipo foi lançado no ar por um helicóptero, após o que abriu seus paraquedas em queda livre e foi apanhado por outro helicóptero que carregava um gancho a uma altitude de 1.500 metros e depois pousado ao solo. Então, esta é a técnica que a Rocket Lab utiliza para recuperar o correo do primeiro estágio. Então, depois da separação, aí da reentrada, é capturado o correo do primeiro estágio por um helicóptero, e depois, nesse contexto, depois de acionar o módulo de paraquedas, depois de acionar o módulo de paraquedas, é capturado por um primeiro helicóptero e depois por um outro helicóptero, que fica a uma altitude de 1.500 metros. E, em seguida, tanto pousando, então, no solo. Esta é a técnica que a Rocket Lab utiliza, diferente da técnica que a SpaceX utiliza. A SpaceX utiliza uma recuperação, utilizando os motores a vácuo, que vão, portanto, reentrar na atmosfera terrestre e vão ter uma aterrissagem tranquila, numa balsa drone, ou, então, na zona de aterrissagem. É totalmente diferente. Então, a SpaceX está totalmente avançada relativamente a este ponto. No décimo sexto voo, Return to Sander, pela primeira vez, foi possível trazer todo o estágio para aterrissagem no Oceano Pacífico. Então, vem aí a inovação. Modificações do primeiro estágio. Inicialmente, o elétron colocava uma carga máxima de 150 a 225 kg e uma órbita síncrona do Sol de 500 km. No entanto, para alcançar a reutilização, foram feitas alterações no design. Que alterações são essas? Vamos lá. Nos voos sexto, That's a funny looking, Castors. E, sétimo, Make It Rain, carregavam sensores para coletar informações em preparação para a reutilização. No voo oitavo, Look Ma, No Hands, levava um instrumento de coleta de dados capaz de resistir a pousos na água. No voo décimo, Running Out of Taz, foi feito com um estágio atualizado que podia ser controlado durante a descida e continha equipamentos de navegação, computadores de controle de voo e antenas para comunicação via satélites na banda C para transmitir dados diretamente durante a descida e também sistema de controle de altitude para controle de orientação de estágio. Após a separação, o primeiro estágio foi girado 180 graus ao longo da descida, sua direção em ângulo de ataque controlado para a proteção ideal por um escudo térmico em sua base. O estágio passou com sucesso pela reentrada atmosférica apesar da completa falta de motores de frenagem. Então, esta é a grande diferença aqui relativamente ao foguete Falcon 9, aí o coro do primeiro estágio do foguete Falcon 9 que possui isso. e caiu no oceano com destruição parcial a uma velocidade de 900 km por hora que corresponde a 250 m por segundo conforme planejado. Era importante para a Rocket Lab não tanto manter o estágio intacto mas experimentar a passagem da atmosfera. O voo 11º Birds of Feeder fez um pouso semelhante. Em agosto de 2020, o Rocket Lab anunciou um aumento na carga útil do elétron para 225 a 300 kg o que é explicado pelo aumento da capacidade das baterias elétricas. Esse aumento compensa a massa adicional dos sistemas de pouso adicionados ou permite uma carga útil maior em missões interplanetárias se o estágio for gasto em vez de recuperado. Também foram anunciados coifas de cargas expandidas 1,8 m de diâmetro mais larga do que o próprio foguete e 2,5 m de comprimento. Fizemos uma descrição pormenorizada do primeiro estágio assim como das modificações sofridas ao longo do tempo. Estamos a falar do primeiro estágio do foguete elétron. Vamos agora falar do segundo estágio. O segundo estágio possui um comprimento de 2,4 m diâmetro de 1,2 m o peso seco é de 250 kg suporta até 2.150 kg de combustível mas aqui vamos lá falar de propelente porque se nós tivermos que falar de combustível teríamos que também falar de oxidante e a junção deste combustível e oxidante que dá o propelente. O segundo estágio usa um único motor Rodefort otimizado para desempenho máximo de vácuo e equipado com uma tubeira não refrigerada superdimensionada. Então este que eu estou aqui a fazer uma referência tentar achar aqui um meio termo entre estes dois foguetes o foguete elétron da Rocket Lab e o foguete Falcon 9 eles têm muito em comum no primeiro estágio possuem nove motores e no segundo estágio possui apenas um único motor então esta grande semelhança entre estes dois entre estes dois foguetes. O impulso do motor no vácuo é de 22 kN o impulso específico é de 333 segundos. O estágio é equipado com três baterias de íons de lítio para alimentar o acionamento elétrico da bomba do motor duas das quais são injetadas quando esgotadas permitindo que o estágio reduza o peso seco. O controle vetorial de impulso em cabragem e guinada é realizado devido à deflexão do motor. O controle de rotação e o controle de posição do estágio é realizado usando um sistema de jato de gás. O segundo estágio é equipado com um compartimento de instrumentos que abrigam os sistemas de controle do veículo lançador que são projetados e fabricados pela Rocket Lab. Quanto às carenagens o foguete está equipado com uma carenagem de material composto de carbono padrão de 2,5 metros de comprimento 1,2 metros de diâmetro e pesando cerca de 50 kg. O conceito distinto da Rocket Lab é separar o processo de montagem de carga útil dentro da carenagem da assemblagem do resto do foguete. Isso permite que clientes proprietários de satélites realizem a integração de carga útil com adaptador e encapsulamento na coifa em suas próprias empresas e em seguida transportando este módulo montado na plataforma de lançamento onde será rapidamente integrado ao foguete. Terceiro estágio terceiro e último estágio o famoso Kickstage e Photon A empresa desenvolveu um terceiro estágio opcional como um estágio superior necessário para o lançamento em órbitas circulares. Além disso o estágio melhora a precisão da inserção orbital e o faz em menos tempo. O estágio contém um único motor Courier que usa um combustível verde não revelado e também impresso em 3D. Pela primeira vez tal estágio foi usado no segundo voo do Electro é capaz de transportar até 150 kg de carga útil. A empresa desenvolveu a próxima versão do terceiro estágio o Foton focado em lançamentos lunares interplanetários. Esta versão é capaz de transportar até 30 kg em órbita lunar. Então acabamos de fazer uma descrição do foguete Electron este foguete Electron da empresa Rocket Lab. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto